da Cruz, Zé Reis e, remotamente, também o Lúcio Deputado Glaicon Franco. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da deputada Rosângela Reis, requerendo a juntada de documentos ao Projeto de Lei nº 3.458, de 2022. Anexe-se o documento à proposição. A presidência registra também, com muita satisfação, também a presença aqui na reunião do Lúcio Deputado Guilherme da Cunha. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, projetos de lei 3.762, 3.788, 3.794, 3.799, de 2022. No primeiro turno, projeto de resolução nº 187, de 2022. No primeiro turno, projeto de lei nº 3.755, 3.765, 3.768, 3.769, 3.810 e 3.818, todos de 2022. Em turno único, deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 3.772, 3.796, de 2022. No primeiro turno, projeto de lei complementar nº 84, de 2022. No primeiro turno, projetos de lei nº 3.479, 3.752, 3.763. Em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 3.756, 3.773, 3.778, 3.779, 3.811, de 2022. No primeiro turno, projeto de resolução nº 186, de 2022. No primeiro turno, projetos de lei nº 3.754, 3.770, 3.774, 3.775, de 2022. Em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projetos de lei nº 3.699, 3.803, 3.821, de 2022. No primeiro turno, 3.439, de 2021. 3.795, 3.797, 3.800, 3.804, 3.817, de 2022. Em turno único, deputado Gleicon Franco. Projetos de lei nº 2.438, de 2021, 3.789, 3.792, 3.827, no primeiro turno. 3.784, 3.786, 3.790, 3.791, 3.793, 3.806, 3.816, de 2022. Em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de lei nº 3.761, 3.764, 3.771, 3.777, 3.783. No primeiro turno, 3.760, 3.801, 3.809, 3.823, 3.824, de 2022. Em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei nº 2.521, de 2021, 3.469, 3.757, 3.758, 3.781, 3.782, 3.798, 3.826, no primeiro turno. 3.802, 3.813, de 2022. Em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do ilustre deputado Cristiano Silveira, membro efetivo da comissão, solicitando sejam retiradas de pauta os projetos de lei 3.040, de 2021, 3.081, de 2021, 3.142, de 2021, 3.613, de 2022, 3.778, de 2022, além do projeto de lei 3.779, de 2022. Esse é o teor do requerimento que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei nº 1003, de 2019, em primeiro turno, torna obrigatório o emplacamento no Estado dos veículos utilizados pelas empresas de serviços contratadas pelos órgãos da administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional e pelos poderes legislativos e judiciários do Estado. A autoria do deputado professor Irineu, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. O relator é o deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer do deputado Guilherme da Cunha. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. O projeto de lei 105, de 2015, em primeiro turno, proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar corte de fornecimento em unidade consumidora habitada por família que tenha, entre seus membros, doente, cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos que demandem consumo de energia elétrica e da outras providências. Os autores são os deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a leitura do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas e a todos que nos acompanham. Sr. Presidente, estou baixando em diligência para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, para que informe sobre os impactos decorrentes da medida prevista no artigo 2º da proposta, bem como a Companhia Energética de Minas Gerais, para que informe sobre a conduta adotada em caso eventual corte de energia de residências com pessoas nas condições previstas no projeto. Em discussão, parecer... Parecendo o requerimento. Escuta. Em votação, o requerimento de dirigência apresentado pelo deputado Charles Santos. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento de dirigência. Projeto de Lei nº 1.437, de 2020, em primeiro turno, que confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. A autoria é do deputado Coronel Henrique e o relator é o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação de seu parecer. Obrigado, Sr. Presidente. O projeto em análise confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. Nas palavras do autor da proposição, abre aspas, Minas Gerais é o segundo maior produtor de flores do país e o município de Barbacena é conhecido em todo o Brasil e também no exterior como a Cidade das Rosas, em função da grande produção local da flor mais cultivada e comercializada no mundo. Fecha aspas. No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação do projeto, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Cultura se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade, o que poderá distingui-lo em âmbito estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1437 de 2020. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2082 de 2020, em primeiro turno, que dispõe sobre a inclusão de psicólogos no programa Saúde da Família. A autoria é do deputado Carlos Pimenta e o relator é o deputado Gleicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Boa tarde, senhor presidente, demais deputados, servidores dessa casa e distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia. O projeto Ora em Tela, em análise, pretende estabelecer a obrigatoriedade da presença de pelo menos um psicólogo nas equipes de saúde da família para acompanhar as visitas domiciliares de famílias que tenham pessoas e dormes. O Programa de Saúde da Família do Governo Federal foi estruturado a partir de equipes multiprofissionais que atuam em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um determinado número de famílias. O Programa de Saúde da Família constitui uma importante estratégia do Sistema Único de Saúde para a organização da atenção primária no país. Com a intuito de ampliar as ações da rede primária, o Ministério da Saúde criou o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que constitui de equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento para atuar em conjunto com profissionais de equipe da saúde da família. Ressalto-se que, nos termos da portaria do Ministério da Saúde, no 2488, 21 de outubro de 2011, compete ao gestor municipal definir a composição de cada uma das equipes do NASF, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. Ademais, além de ferir o princípio da separação de poderes, ao dispor sobre a ação administrativa do Poder Executivo, a proposição, em sua forma original, interfere na competência do município, que dentro da organização traçada pelo Sistema Único de Saúde, é o responsável pela contratação de profissionais e pela instalação das unidades de saúde para as equipes de saúde da família. Entretanto, é preciso ressaltar que o artigo 230 da Constituição Federal dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E no parágrafo 1º, estabelece que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Com esses objetivos, apresentamos o substitutivo número 1 para corrigir os vícios mencionados, preservar o escopo da proposição, promover o direito à saúde e o amparo às pessoas idosas. Nos termos do artigo 24, inciso 12 e artigo 230, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, tendo em vista o princípio da consolidação das leis, inserimos na Lei 16.279, de 2006, o direito ao atendimento psicológico nas visitas domiciliares de famílias que têm pessoas idosas. Portanto, senhor presidente, nós concluímos, pela constitucionalidade, a juridicidade e legalidade do projeto de lei de 2082, de 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir representado. Substitutivo número 1, altera a Lei 16.279, de 26 de abril de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreto. Artigo 1º, fica acrescentado ao capítulo do artigo 2º da Lei, em 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte inciso, inciso 26. Artigo 2º, inciso 26, ter atendimento psicológico nas visitas domiciliares de famílias que tenham pessoas idosas quando necessário. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer do senhor presidente. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2.714, 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica o autor e o deputado Agostinho Patrus, na condição de relator, apresentei em reuniões passadas pedidos de diligência que foram respondidas favoravelmente tanto pela Prefeitura como pelo governo e o próprio presidente do TJ, apenas com a necessidade de retificação para a correção da matrícula do imóvel mencionado. Assim, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 2.714, 2021, na forma do substitutivo número 1, que, como eu já adiantei, apenas corrige o número da matrícula do imóvel que se queira doar. Este é o teor do parecer que submeto à discussão. Não há oradores inscritos, se encerra essa discussão, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.012, de 2021, em primeiro turno, que declara a cavalgada patrimônio cultural imaterial do Estado e das outras providências. O autor é o deputado Douglas Melo e o relator, o deputado Gleico Franco, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. A proposição e análise pretende declarar a cavalgada como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. Pretende ainda instituir o dia 12 de outubro como dia estadual da cavalgada. Em sua justificação, o autor afirma que as cavalgadas, manifestações culturais motivadas por questões religiosas, cívicas, ecológicas e esportivas, fazem parte não somente da história e cultural do Estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Asevera também que elas ocorrem ativo de competição ou lazer e que promove a preservação da natureza e dos recursos naturais. O parlamentar acrescenta que as cavalgadas desempenham um importante papel no que se refere ao comércio das localidades onde são realizadas, gerando empregos e rendas para as famílias. E, consequentemente, fomentando a economia dessas localidades, esclarece que a escolha do dia 12 de outubro para a pretendida instituição do dia estadual da Cavalgar está relacionada à celebração do dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, protetora do povo sertanejo, dos cavaleiros, das Amazônias e dos peões. Sob o prisma jurídico, a Constituição Federal em seu artigo 216 determina e constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Constituição da República estabelece, seu parágrafo primeiro, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição Federal confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, nós entendemos, mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Confiram-se, entre outros, os pareceres emitidos sobre o projeto de lei 12.220 de 2019, 2.476 de 2021 e 3.180 de 2021. Quanto à instituição do Dia Estadual da Cavalgada a ser comemorado no dia 12 de outubro, ainda que seja uma iniciativa que guarde coerência entre a relevância cultural da Cavalgada e sua ligação com a devoção à padroeira do Brasil, há impedimentos de ordem legal para que a matéria tramite nessa casa, embora o Estado detenha competência residual para legislar sobre o tema. Conforme a dicção do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal e não reste configurada a reserva de iniciativa constante no artigo 66 da Constituição Estadual. O projeto de lei em estudo não preenche os requisitos exigidos pela lei estadual número 22.858 de 8 de janeiro de 2018, razão pela qual incorre em vício de legalidade. destacamos ainda que acatamos a sugestão do autor para acrescentar ao projeto de lei o reconhecimento de relevância cultural da festa de queima do toalho. Segundo ele, a festa do queima do toalho tornou-se parte das festas com equinos por Minas Gerais e é considerada um dos eventos mais tradicionais dentro das festas de cavalo. Apresentamos assim substitutivo à proposição examinada. Confio se reconhecer como de relevante interesse cultural a cavalgada e a festa da queima do ar. Retiramos da proposição a instituição do dia estadual da cavalgada em decorrência da configuração do vício da legalidade. Observamos finalmente que a proposição anexada além de pretender reconhecer a relevância cultural da cavalgada estabelece diretrizes para atividade e eventos sequestras e de apoio à equidocultura e da outras providências. Assim acetuando-se os dispositivos constantes dessa proposição que minudenciam a ação do executivo e que portanto estão eivados de vício é possível apresentar ao substitutivo tais diretrizes que pretende balizar atividades e eventos e de apoio à equidocultura. Portanto senhor presidente nós concluímos em fato o esforço pela justicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3002 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalgada e a festa do queima do alho e estabelece diretrizes para as atividades e eventos sequestras e de apoio à equidocultura no Estado e da outras providências. Assembleia das atividades do Estado de Minas Gerais decretam artigo 1º as atividades e eventos sequestras e de apoio à equidocultura no Estado atenderão aos dispostos nessa lei. Artigo 2º para efeito dessa lei as atividades e eventos sequestras de apoio à equidocultura no Estado são as realizadas. Inciso 1º nos eventos sequestras e natureza cultural relacionados ou não a tradicionalmente o tradicionalismo em meio. Inciso 2º nos eventos sequestras como práticas desportivas formais e não formais. Inciso 3º nas atividades sequestras de nazer. Inciso 4º nas atividades e sequestras de turismo policiamento e de auxílio terapêutico. Artigo 3º ficam reconhecidas como de relevante interesse cultural do Estado a cavalgada e a festa da queima do ar. Artigo 4º os eventos sequestras como práticas desportivas serão regidos pelos regulamentos de cada modalidade esportiva e sequestras nos termos da legislação federal. Artigo 5º as atividades e eventos sequestras de apoio à equidocultura no Estado observarão as seguintes diretrizes. Inciso 1º promoção do bem-estar animal com a finalidade de respeitar as necessidades físicas e naturais dos equidocres de não infringir sofrimentos necessários e estresse excessivo em atividade de uso humano. Inciso 2º garantir e bem-estar animal com fornecimento de água potável alimentação e local apropriado para descanso. Artigo 6º as atividades e eventos sequestras de apoio à equidocultura deverão observar a legislação sanitária aplicável. Artigo 7º o poder público poderá desenvolver ações voltadas para a educação sobre o bem-estar animal e para o fomento à equidocultura. Artigo 8º as ações de Estado voltadas para a educação sobre o bem-estar animal deverão conter as seguintes informações sobre os equidocres. Inciso 1º as doenças e enfermidades comuns. Inciso 3º as ações preventivas com a importância da vacinação e desfugação e exames de anemia equina. Inciso 4º noções de comportamento de equidocres. Inciso 5º prevenção de acidentes para os usuários responsáveis pelos equidocres. Inciso 6º riscos causados por equidocres sem controle de locais de concentração humana e de tráfego de veículos. Inciso 7º as legislações esclarecendo as regras de bem-estar e as infrações por mal-sustrado. Inciso 8º necessidade dos equidocres para as técnicas adequadas de manejo de transporte treinamento ensilhamento e equitação. Inciso 9º regras de corte de proteção dos equidocres da conduta do cavaleiro. Artigo 9º a ação ou omissão que implique maus tratos com animais sujeitará a infração às sanções de legislação federal e estatual aplicáveis e deverá ser comunicada à autoridade competente. E artigo 110º essa lei entrevigou na data de sua publicação. Esse é o parecer seu presidente. Em discussão em votação os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários que eu não manifestasse. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3043 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. A autoria do deputado Gil Pereira o relator do deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3043 de 2021 de autoria do deputado Gil Pereira a proposta dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Do ponto de vista jurídico formal o Estado-membro é competente para legislar em caráter suplementar sobre o meio ambiente consoante artigo 24 inciso 6 da Constituição da República. Ademais em linhas gerais não há que se falar em vício de iniciativa a vista do artigo 66 da Constituição Mineira. De fato alguns dispositivos do projeto de maneira específica fixam comandos para órgãos do Poder Executivo e devem ser suprimidos a fim de se evitar que ocorrui esta iniciativa de que trata a linha E do inciso 3 do citado artigo 66 da Carta Política Mineira. Nessa esteira o certo que a proposta em análise limita a estabelecer diretrizes e objetivos para uma política estadual do hidrogênio verde a qual há de ser definida e desempenhada por meio de uma série de atos políticos e administrativos a cargo dos poderes legislativo e executivo notadamente. Também se afigura inadequado estabelecer comandos normativos sobre a destinação de recursos orçamentários para a política em questão. Tais recursos de ser definidos em outra lei da mesma hierarquia qual seja a lei orçamentária. Portanto, tal comando seria inócuo. Aliás, também é despiciando o comando do artigo 4º da proposta uma vez que a legislação em vigor já traz punições para aqueles que tratam de maneira inadequada os resíduos sólidos. Também os artigos 5º e 6º se limitam a fazer referência a conteúdos de outras leis em vigor. Ademais, sob pena de engessar o trabalho dos intérpretes e impedir que o texto normativo se ajuste sempre à realidade em que será aplicado é preciso evitar a demasiada inserção de conceitos no corpo da lei. É importante ainda lembrar que sob pena de oferça ao princípio da independência dos poderes não cabe ao Estado mediante lei autorizar seus órgãos executivos a celebrar convênios com quem quer que seja prerrogativa já inerente à função administrativa e governamental. Finalmente, o artigo 7º diz que os empreendimentos e arranjos produtivos que se enquadrarem na política e em apreciação poderão ser na forma do regulamento considerados empresas de base tecnológica nos termos da lei nº 17.348 de 2008. Tal dispositivo pode gerar confusões conceituais uma vez que o escopo da citada lei é outro voltado exclusivamente para o estímulo a empresas do campo de tecnologia. Em vista dessas considerações ao final desse parecer apresentamos substitutivo para tornar mais precisa a redação da proposta e eliminar conteúdos juridicamente indispensáveis o que possam comprometer a boa intelecção da lei. Ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.043 de 2021 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 Estabelece diretrizes e objetivos para a política estadual do hidrogênio verde. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º São diretrizes e objetivos da política estadual do hidrogênio verde. 1 Aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética do Estado. 2 Estimular o uso do hidrogênio verde em diversas aplicações e em especial como fonte energética e produção de fertilizantes agrícolas. 3 Contribuir para a diminuição da emissão de gás de efeito estufa e para o enfrentamento das mudanças climáticas. 4 Estimular, apoiar e fomentar a cadeia produtiva do hidrogênio verde no Estado. 5 Estabelecer regras, instrumentos administrativos e incentivos que auxiliem o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde. 6 Incrementar em bases econômicas, sociais e ambientais a participação dos usos de hidrogênio verde na matriz energética. 7 E aqui precisa renumerar, eu peço a atenção da assessoria para que faça a renumeração dos incisos. Proporcionar a sinergia entre as fontes de geração de energias renováveis. 8 Estimular o desenvolvimento tecnológico voltado à produção e aplicação de hidrogênio verde orientado para o uso racional e a proteção de recursos naturais. 9 Atrair investimentos em infraestrutura para a produção distribuição e comercialização do hidrogênio verde. 10 Estimular o desenvolvimento e a capacitação dos setores produtivos, comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia à base de hidrogênio. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei entende-se por 1 Hidrogênio verde. O hidrogênio é obtido a partir de fontes renováveis em processo no qual não haja emissão de carbono. 2 Cadê produtiva do hidrogênio verde. Empreendimentos e arranjos produtivos ligados entre si que façam parte de setores da economia que prestam serviço e utilizam, produzem, geram, industrializam, distribuem, transportem ou comercializam hidrogênio verde e produtos derivados do seu uso. Artigo 2º. Para a consecução das diretrizes e objetivos de que trata esta lei, o Estado promoverá, entre outras, as seguintes ações. 1. Realização de estudos que visam aumento da participação da energia de hidrogênio na matriz energética do Estado. 2. Estabelecimento de instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de produção e aplicação de hidrogênio verde. 3. Adoção de medidas de incentivo ao uso de hidrogênio verde, especialmente no transporte público e na agricultura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, este é o meu parecer. Em discussão, parecer, não há inscrições, encerra-se a discussão e em votação. Os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram, os contrários manifestam em seu microfone. Está aprovado o parecer, projeto de lei 3.402 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Tem como relator o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do parecer. Presidente, estou baixando em diligência, para que a proposição seja encaminhada ao autor para que nos envie o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando, a partir de levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da ABNT. Esclarecemos que a nota técnica, número 109, de 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, informa que o imóvel possui área de 578, 0,076 metros quadrados, sendo utilizado tanto pela Polícia Militar de Minas Gerais quanto pela Câmara Municipal de Congonhal, que ocupam, respectivamente, 296,162 metros quadrados e 281,914 metros quadrados do terreno. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento de diligência, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.485, de 2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, tem como relator o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.485, de 2022, de autoria do deputado Ione Pinheiro, o projeto de lei 3.485, de 2022, insere inciso 20 ao capto do artigo 3º da lei nº 14.937, de 2003, estabelecendo isenção de IPVA sobre veículo automotor com mais de 15 anos de fabricação. A vigência do benefício fiscal se daria a partir de 1º de janeiro de 2023. Segundo o autor, a maioria dos estados contempla isenção de IPVA para veículos automotores, com tempo de fabricação superior a 15 anos. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1, da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. O artigo 66, inciso 3, da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. O artigo 3, inciso 7, da Lei nº 14, de 1937, de 2003, já prevê a isenção do imposto para veículo de valor histórico ou de coleção, com, no mínimo, 30 anos de fabricação. A ampliação da isenção demanda o atendimento de comandos legais, conforme seguir descrito. A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, o que não se verifica no caso em análise. Ressaltamos que a simples menção de vigência do benefício a partir do exercício de 2023 não cumpre os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal supra citados. Mais recentemente, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela emenda à Constituição nº 95, de 2016, exige que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Isso significa que as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal já previstas na Lei Complementar Federal 101 têm agora status constitucional, dotando o processo legislativo de instrumentos voltados ao controle do equilíbrio das contas públicas com ênfase no eventual impacto de inovações normativas. Por isso, não apresentando nenhuma medida compensatória para a perda de receita do tributo, o projeto afronta citamos a Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ADCT. Em vista das razões expostas, a proposta é um exame contra óbvios de natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta casa. Ao projeto de lei nº 3.835, de 2022, anexado a essa proposição, se aplica o mesmo raciocínio anteriormente explicitado. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 3.485, de 2022. Obrigado. Em discussão. Não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Tendo em vista o próprio relator, reconhecendo que não se trata de matéria privativa do governo, mas que faltam algumas informações para que o projeto seja viável, eu gostaria de pedir vista para quem sabe, no futuro, esse projeto poder ser sanado e ter andamento nessa casa. Nós estamos com um problema aqui, é só regimental, porque o pedido de vista tem que ser antes do encerramento de discussão. Se os membros estiverem de acordo, a gente abre o... Já passou a fase. Então, não havendo consenso, coloco em votação os deputados que forem favorados, primeiro, como se encontram, os contrários queiram manifestar-se, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.611 de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Raul Belém, na condição de relator, também apresentei diligências em reunião anterior, as diligências foram respondidas favoravelmente, apenas concluir pela juridicidade constitucionalidade e legalidade, com a apresentação do substitutivo número 1, que tem o único propósito de inserir cláusula relativa à utilização dos recursos em conformidade com a Lei Complementar Federal 101 de 2000 e em observação aos requisitos previstos na Lei Federal 14.133 de 2021. este é o teor do parecer que coloco em discussão. Não há inscrições em certa discussão ou em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.664 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Glaicon Franco tem como relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. o projeto de lei 3.644 de 2022 em análise de autoria do deputado Glaicon Franco visa segurar aos alunos cujos pais ou responsáveis legais sejam pessoas com deficiência a prioridade matrícula na escola da rede estadual de ensino mais próxima do domicílio ou local de trabalho de seu responsável. A justificativa do projeto menciona a lei federal 13.146 de 6 de julho de 2015 que atribui ao poder público a obrigação de assegurar participação dos estudantes com deficiência de suas famílias nas diversas instâncias da comunidade escolar conforme o artigo 28 inciso 8. A proposta aborda a situação das famílias nas quais os pais são pessoas com deficiência e desse modo possuem maior dificuldade para se deslocarem com os filhos no percurso de ida e volta ao estabelecimento escolar. E com tal situação em vista que o autor propõe que a esses estudantes seja assegurada prioridade de matrícula nas redes nas escolas mais próximas. Pois bem, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No que toca a competência para dispor sobre a matéria, o artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, estabelece que a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. E o mesmo artigo no inciso 15 confere a competência concorrente para esses entes federativos legislarem acerca da proteção à criança e ao jovem. Conforme dispõe o seu parágrafo primeiro no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Estados. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição mineira. Por fim, observamos que a proposição também dispõe sobre procedimentos administrativos providências que devem ser definidas pelo Poder Executivo por ocasião da regulamentação do direito estabelecido por esta Casa. Desse modo, apresentamos uma emenda supressiva para a conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.664 de 2022 com a emenda número 1 a ser apresentada. Emenda número 1, suprima-se o parágrafo único do artigo 1º. Deixe-me aparecer, senhor presidente. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestar, se está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.675 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Gleikon Franco, relator do deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Gleikon Franco, proposição em epígrafe, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o concurso de marcha de equídeos. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a marcha de equídeos tem uma tradição secular e frequente em Minas Gerais e também importância, impacto e repercussão a nível estadual e federal. Para o autor, essa marcha fomenta emprego e renda para muitas famílias, bem como contribui com o fortalecimento da cultura e das atividades empresariais vinculadas à cadeia de alimentos para os animais e insumos veterinários. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o concurso de marcha de equídeos, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, caminhando a comissão de cultura a seguir e realizar essa análise com base nos elementos fáticos que dispõe. Em face do exposto, concluímos a judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.675-2022. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, encerra essa discussão em votação. Os deputados forem favoráveis no realismo como se encontram, os contrários queiram manifestar, se está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.687-2022, de autoria do deputado João Leite, relator do deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei número 3.687-2022, de autoria do deputado João Leite, que visa criar o cadastro estadual com dados da pessoa física e jurídica que atuam no comércio de compra e venda e na fundição de joias usadas no Estado. De acordo com a proposição, os interessados em explorar essa atividade econômica deverão adotar procedimentos que permitam provocar, provar ao poder público a regularidade de operações realizadas. A proposição prevê quais documentos devem instruir o pedido de registro no cadastro estadual e deve e o dever de escrituração da entrada e saída de materiais, em que constará, inclusive, a discriminação completa das joias usadas adquiridas com o valor de aquisição, seu peso e características, bem como o nome do vendedor e o prazo de conservação dessa documentação. Criado também o dever de as pessoas físicas e jurídicas que explorem essa atividade econômica enviarem trimestralmente ao órgão estadual competente relatório com informações sobre o volume mensal negociado. O objetivo é, então, combater a informalidade do comércio de fundição de ouro e metais nobres, implantando-se uma fiscalização mais rígina por parte do poder público de modo a coibir práticas criminosas como latrocínio, roubos, enjoalherias e residências, dentre outras. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que é permitido ao Estado, no exercício do seu poder de polícia, estabelecer determinadas exigências voltadas para as atividades desenvolvidas por particulares que sejam potencialmente lesivas à sociedade, se não forem devidamente fiscalizados pelo poder público. Portanto, com base no princípio da autonomia administrativa prevista no artigo 18.1 da Constituição Federal, o Estado-membro tem competência para editar normas configuradoras de seu poder de polícia e, a partir daí, prever infrações administrativas e definir respectivas como combinações legais. Não se vislumbra, ademais, visto que se tange a inauguração do processo legislativo, pois a matéria em que trata a proposição não se encontra rolada entre as iniciativas privativas previstas nos artigos 66 da Constituição do Estado. Sendo assim, presidente, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 3.687-2022 de autoria do deputado João Leite. Em discussão aparecer, senhor presidente, para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, pelo teor do projeto, tenho ainda dúvidas a serem sanadas se não estaríamos aqui adentrando competência privativa da União Federal no que tange a estabelecimento de requisitos para exercício de profissão o que violaria o artigo 22 inciso 16 da Constituição da República, a razão pela qual o seu presidente eu peço vista. É regimental, concedida a vista do projeto e do parecer ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.706-2022 em primeiro turno de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento para que o projeto seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de Governo. Em votação o requerimento os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. O projeto de lei 3.716-2022 em primeiro turno de autoria da deputada Leninha tem como relator o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do parecer. Senhor presidente, baixarei em diligência ao projeto de lei nº 3.716 da deputada Leninha. Prazo regimental, perdão. Está requerendo prazo regimental. Isso. Fica concedido prazo ao deputado Zé Reis. Projeto de lei 3.744-2022 em primeiro turno de autoria do deputado Charles Santos também tem como relator o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, eu... Antes de passar a palavra desculpa, tem um requerimento do deputado Guilherme da Cunha que requer na forma regimental seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido informações relativas ao projeto de lei 3.744-2022 de autoria do deputado Charles Santos para que informe acerca do número de veículos que precisam ser dotados do equipamento de atendimento de emergência torniquete identificado no projeto de lei. Esse é o requerimento que eu... Devo submeter a votação antes do projeto. Para encaminhar... Para encaminhar a votação o autor do requerimento o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto apresentado pelo colega Charles Santos é muito interessante. Ele, acredito, pode ajudar a salvar vidas e acredito que com um impacto orçamentário financeiro que cabe nas contas que a gente tem como estimar e viabilizar aqui nesta assembleia. O requerimento que eu apresentei, senhor presidente, é para que a Secretaria de Estado de Saúde informe a quantidade de veículos que teriam que ser equipados com o aparelho torniquete. Com base na quantidade de veículos e conhecendo qual é o custo unitário do equipamento, a gente poderia estimar o impacto orçamentário financeiro da proposta e com isso superar qualquer vedação decorrente da lei de responsabilidade fiscal ou do artigo 113 do ADCT, que a gente já viu aqui anteriormente hoje, nesta comissão, serem reconhecidos como óbices à tramitação de proposição que cria despesa para o Estado de Minas Gerais. Então, um requerimento que apresento no esforço da gente permitir que o projeto avance e que venha a ser aprovado e que vire realidade no nosso Estado e na esperança de que o custo a ser estimado, o impacto a ser estimado, seja, de fato, o impacto que caiba nos nossos cofres. Essa é a razão do requerimento, seu presidente, para que a gente tenha todos os elementos que permitam o prosseguimento do projeto nesta casa, à luz até de parecer anteriormente já aprovado nessa comissão, que reconheceu que a ausência de estimativa poderia ser um obstáculo. Aqui, eu creio que a gente tem como remover o obstáculo e permitir que o projeto avance a partir desse requerimento. Então, eu encaminho pelo sim. Para encaminhar a votação, o autor do projeto de lei, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Em que pese a preocupação do nobre deputado Guilherme da Cunha, pode até, sim, deputado, haver pertinência na sua colocação, mas eu gostaria de levantar a seguinte questão. Primeira coisa, diante do parecer, caso, assim, o relator esteja de acordo, se ele vai emitir o parecer, se o substitutivo ou se o parecer dele for pela constitucionalidade, significa dizer que o projeto poderá tramitar e lá na comissão de mérito nós poderíamos dirimir essas questões, especialmente no que se refere a um custo tão baixo. Eu sei que qualquer custo para o Estado é custo, até porque o Estado não tem dinheiro. Dinheiro que o Estado tem vem do povo, vem das pessoas. contudo, quando o V. Exª leva em consideração que um torniquete, para quem não sabe, custa R$ 50,00, custa R$ 50,00, e o que ele pode trazer de benefício, não só para o servidor da segurança pública, mas para a sociedade em si, para a comunidade em si. Porque, quando bem aplicado, ele pode prorrogar a vida de uma pessoa em até duas horas, evitando, assim, a perda daquela vida, evitando, digamos, a morte de alguém por conta da hemorragia. Portanto, eu acho que cabe também ao nosso relator, se o parecer for pela constitucionalidade, deixar aqui na comissão de mérito a questão da despesa, do custo, do gasto, etc., dinheiro que vem do povo, que vem das pessoas, então, que lá seja, então, discutido isso mais amplamente. Obrigado, senhor presidente. Não há mais inscrições para encaminhar a votação, vou colocar em votação. Os deputados favoráveis ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Só conta também, senhor presidente. Está rejeitado o requerimento apenas com o voto favorável do autor. Com a rejeição do requerimento, passo a palavra ao deputado Zé Reis para a apresentação do seu parecer sobre a matéria. Projeto de lei nº 3.744, 2022, de deputado Charlin Santos, da qual o torna obrigatório equipar com o aparelho e torniquete os veículos que menciona. O projeto em análise pretende, em síntese, tornar obrigatório equipar com o aparelho e torniquete, que é um dispositivo de contenção de hemorragias, as ambulâncias, veículos de resgate do corpo de bombeiros, militar, e das viaturas ostensivas da polícia civil, militar e penal. O projeto, em que sua forma original estabelece as regras de trânsito e invade a esfera privativa da União para leislar sobre tal matéria, que contraria o disposto do artigo 22 da Constituição da República. Ademais, nos termos do artigo 12 da Lei 9.503, de 97, do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, normatizar procedimentos sobre os registros de licenciamentos de veículos. Pois bem, o conflito da proposta parlamentar com as citadas normas ocorre pelo fato de que a proposição estabelece exigência do torniquete para todos os veículos das categorias citadas, sem estabelecer que sejam aquelas de propriedades do Estado de Minas Gerais. Ao exigir o comando, de forma expressa, os veículos da frota estadual, a norma deixa a esfera da regulamentação do trânsito e passa no âmbito disciplinar administrativo do serviço público, matéria sobre qual o Estado federado pode legislar com fundamento da sua autonomia político-administrativa, assegurada no caput do artigo 18 da Constituição da República. Para contornar problemas apontados, propomos, na conclusão deste parecer, o substitutivo número 1, que estabelece obrigatoriedade apenas aos veículos que integram a frota dos órgãos estaduais, ficando da seguinte forma. Substitutivo número 1, dispõe sobre a obrigatoriedade do aparelho torniquete de veículos à frota do Estado de Minas Gerais, que menciona artigo 1º, os seguintes veículos à frota do Estado de Minas Gerais devem estar equipados com aparelhos torniquete, cisum, ambulâncias, veículos de resgate e do corpo de bombeiros militar, 2, viaturas ostensivas da Polícia Civil, militar e penal, parafico único. É obrigatório aos veículos relacionados à presença de pessoa treinada com método de controle de hemorragias e no uso de torniquete. artigo 2º, o Poder Executivo promoverá o treinamento de servidores e que se refere o paráfico único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sendo assim, presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.744-2022 na forma do substitutivo conforme apresentado. Em discussão, parecer. Não há hora para discutir o autor do projeto, o deputado Charles. Sr. presidente, apenas para registrar aqui o agradecimento ao nobre deputado José Reis pela sua sensibilidade, a forma como ele percebeu e colocou no seu parecer essa preocupação, como eu já disse aqui, tanto com o servidor da segurança pública, que pode ter numa eventual troca de tiro, até num acidente, numa fratura, ter uma veia vital ali rompida, ele pode ter ainda a possibilidade de ser salvo, de prorrogar sua vida, e também a possibilidade do servidor da segurança pública oferecer ao cidadão num atendimento, num socorro, por conta da aplicação correta, do torniquete, ele pode prorrogar a vida de uma pessoa em pelo menos duas horas, ou em mais ou menos duas horas, é o que dizem os técnicos. Portanto, eu quero fazer esse agradecimento aqui ao novo deputado José Reis, agradecer também ao colegiado por acompanhar e encaminhando pelo voto sim. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não há mais inscrições, encerra essa discussão, em votação, os deputados que forem favoráveis pelo ministro como se encontra, os contrários queiram manifestar, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.757 de 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem na relatoria o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Seu presidente, o projeto de lei 3.757 de 2022, do deputado Dalmo, que visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Montebello o imóvel nesses termos do regimento interno, requeiro que seja encaminhado à Secretaria de Governo para que informem a esta casa a situação atual do imóvel. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.758 de 2022, também em primeiro turno, também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e também na relatoria o deputado Zé Reis, a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Na mesma tela, senhor presidente, baixo diligência a fim de oficiar a Secretaria de Estado para que manifeste sobre a proposta de lei 3.757 de 2022 do deputado Dalmo, que visa ao Poder Executivo doar ao município de Turvolândia o imóvel que especifica. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o parecer. o projeto de lei 3.762 de 2022 em primeiro turno, ainda de autoria do iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem como relator o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, estamos apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor e à Segov. Em votação, o requerimento de diligência é apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se. está aprovada a diligência requerida. O projeto de lei 3.764 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Ulisses Gomes, tem na condição de relator, estou apresentando requerimento de diligência ao autor, à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Olímpio de Noronha. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 3.771 de 2022 em primeiro turno de autoria do iluso deputado professor Clayton. Na condição de relator, estou apresentando, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apenas propõe adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Esse é o parecer que submeto à discussão. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.777 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado João Vitor Xavier. Na condição de relator, estou propondo um requerimento de condiligências ao autor, à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Requerimento que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Ao microfone, está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 3.783 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Raul Belém. Como relator, estou propondo um requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. Esse é o requerimento que submeto à votação. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovada a diligência requerida. Passa-se a segunda fase da ordem do dia com a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 12.917 de 2022 de autoria do deputado Cristiano Silveira que requer nos termos do regimento sejam retirados de pauta. O projeto de lei 2.435 de 2021 3.718 de 2022 3.774 de 2022 3.775 de 2022 o requerimento é de autoria do deputado Cristiano Silveira requerimento que coloco em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o requerimento. Outro requerimento de comissão número 12.924 de autoria do deputado Zé Reis que requer na forma do regimento sejam retirados de pauta o projeto de lei 2.729 de 2021 de autoria da deputada Celis Laviola e o projeto de lei 3.735 de 2022 de autoria da deputada Rosângela Reis requerimento que coloco em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o requerimento. Projeto de lei 1.144 de 2019 em turno único de autoria do deputado Inácio Franco como relator tem o deputado Charles Santos a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.144 de 2019 na forma apresentada. Em discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.461 de 2021 em turno único de autoria do deputado Oswaldo Lopes tem como relator também o deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.461 de 2021 com a emenda número 1. Em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.698 de 2021 em turno único de autoria do deputado Fábio Velar de Oliveira tem como relator também o deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Também estou concluindo Sr. Presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.698 de 2021 na forma apresentada. Em discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.893 de 2021 em turno único de autoria do deputado Cássio Soares tem como relator o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Projeto de lei 2.893 de 2021 tem como objetivo conceder utilidade aos sindicatos servidores públicos municipais de Cássia. Concede o município de Cássia o qual de acordo com o artigo 1º do seu estatuto é uma entidade sindical constituída nos artigos oitavos seguintes da Constituição da República para fins de estudo coordenação proteção e representação legal dos interesses e suas categorias econômicas. Além do que se evidencia a partir da própria denominação a instituição se considera e auto-intitula expressamente como sindicato ao longo de todo o seu estatuto. Principalmente cabe esclarecer que a concessão de institucidade pública consiste em um instrumento utilizado pelo Estado para apoiar entidades privadas que prestem serviços necessários da coletividade como assistência social atendimento médio pesquisa científica e promoção da educação e da cultura. Para que as instituições possam receber seus serviços devem ser executados da mesma forma que o poder público os executaria atendendo ao público em geral sem priorizar ou privilegiar grupos específicos sem distinção de raça cor credo ou convicção ou convicções políticas e não tendo lucro para finalidade. Cuida-se portanto de um recurso de atuação social da administração pública. O título é concedido em princípio a entidades que desenvolvem alguns serviços considerados prioritários pelo Estado implicando uma aliança entre eixo e iniciativa privada. Deve ser considerada atividade pública a entidade que promove ações de relevância visando ao bem-estar da população de forma direta buscando atingir o maior número de beneficiários em colaboração com o poder público na busca de seus objetivos sociais. Por outro lado o sindicato tem como finalidade base segundo o inciso terceiro do artigo 8º da Constituição da República a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quando presta serviço de assistência eles ficam restritos a ser auxiliados. Em decorrência disso o atendimento oferecido pelo sindicato não beneficia a população de forma generalizada. Ressaltamos ainda que a lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade com o pessoal do AIM estabeleceu o artigo 1º que pode ser declarado utilidade pública às entidades constituídas como associação ou fundação com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade. O sindicato é constituído como associação civil em sentido do lado pois necessita do cartório de pessoas jurídicas para adquirir personalidade jurídica posteriormente para se tornar oficialmente um sindicato a entidade é registrada de acordo com o inciso 1º do artigo 8º da Constituição da República no órgão competente assim considerado o Ministério da Justiça e Segurança Pública conforme determina a portaria número 501 de 2019 que disciplina o pedido do registro sindical. A rigor portanto a instituição sindical não pode ser considerada como associação em sentido estrito estando submetida às normas trabalhistas e não apenas às leis civis com efeito é nas normas do direito de trabalho especificamente na consolidação das leis de trabalho decreto-lei 5.452 de 1943 que se encontra nos dispositivos sobre estruturação administração e funcionamento sindicatos. Por fim é relevante mencionar que por força do inciso 1º do artigo 8º da Constituição da República é vedado ao poder público interferir ou intervir em organização sindical trata-se de um indicativo adicional de impossibilidade de entidades sindicais receberem utilidade pública pois a referida proibição compromete a amplitude e a efetividade da avaliação prévia e do monitoramento posterior realizado pela Assembleia Legislativa com relação com relação às entidades declaradas de utilidade pública por meio de leis tendo em vista o previsto nos artigos 1º e 3º da lei de 1972 de 98 em suma a declaração de utilidade pública de sindicato contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas beneficiadas pela lei de 1972 de 1972 de 98 nem identificada como conceito de utilidade pública essa comissão de constituição e justiça mantém tal entendimento desde pelo menos 2005 tendo-se pronunciado pela inconstitucionalidade de proposições que visavam declarar com entidades sindicais de utilidade quando dá apreciação por exemplo dos projetos de lei 888 2019 5133 2018 412 2017 3998 de 2017 3364 de 2016 390 2015 2.714 de 2015 2.655 de 2015 1.706 de 2015 portanto senhor presidente diante do exposto nós concluímos concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2.893 de 2021 esse é o parecer em discussão parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.366 de 2021 em torno único de autoria do deputado Cássio Soares na condição de relator eu concluí pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.366 de 2021 na forma originalmente apresentada esse é o parecer que submeto à discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.372 de 2021 em turno único de autoridade do deputado Oswaldo Lopes tem como relator o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.372 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.458 de 2022 em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis tem como relator o deputado Glycon Franco a quem devolvo a palavra para apresentação do seu parecer projeto de lei 3.458 de 2012 sem por finalidade declarar utilidade pública associação atlética de Ibaporanga conselho município de Ibaporanga pelo exame da documentação que instituiu o processo consta seu inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo então senhor presidente nós concluímos pela justicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.458 de 2022 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.463 de 2022 em turno único de autoria do deputado Rafael Martins o relator também é um deputado Gleicon Franco a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer deputado que subscreve nós vamos apresentar um requerimento do seu presidente solicitando ao autor que na forma do regimento que essa proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade as seguintes alterações em seu estatuto constitutivo primeira a adequação do parágrafo único do artigo oitavo ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro que determina na hipótese de solução da associação o repasso do patrimônio remanescente à entidade fins não econômicos e segunda a alteração do parágrafo primeiro do artigo com a finalidade de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso terceiro do artigo primeiro da lei nº 12 1972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual esse é o nosso requerimento seu presidente em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.467 de 2022 em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis tem como relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.467 de 2022 com a emenda número 1 senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer projeto de lei 3.749 de 2022 3.479 retificando de 2022 em turno único de autoria do deputado Celice Trocel o relator também é o deputado Charles Santos para quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.549 de 2022 em turno único de autoria da deputada Ana Paula Siqueira tem como relator também o deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de dirigência autora em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.555 de autoria da deputada Rosângela Reis tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa saltei aqui está errado aqui é de autoria é de autoria do deputado doutor Jean Freire na condição de relator concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.555 de 2022 com a emenda número 1 este o parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.567 de 2022 em turno único agora sim de autoria da deputada Rosângela Reis tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de dirigência autora em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.714 de 2022 de autoria do deputado Tito Torres tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de dirigência a CGOV em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.715 de 2022 em turno único de autoria do ilustre deputado professor Cleito na condição de relator estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o requerimento de dirigência projeto de lei 3.738 de 2022 em turno único de autoria do deputado Carlos Pimenta tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de dirigência a CGOV em votação o requerimento de dirigência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.750 de 2022 em turno único de autoria do deputado Cristiano Silveira na condição de relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.750 de 2022 na forma originalmente apresentada esse o teor do parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.755 de 2022 em turno único de autoria do deputado Duarte Bechir tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer senhor presidente eu apresento requerimento de diligência autor em votação o requerimento de diligência apresentado os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 3.760 de 2022 em turno único de autoria do deputado Selim de Citrocel na condição de relator muito a contra gosto pelo nome da associação do clube eu concluí pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.760 de 2022 na forma apresentada senhor presidente cabe comentar que trata-se do maior Flamengo do Brasil em discussão não há oradores inscritos se encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 3.763 de 2022 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.763 de 2022 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 3.765 de 2022 de autoria da deputada Ione Pinheiro tem como relator deputado Bruno Engler a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência autora em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.768 de 2022 em turno único de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator também é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.769 de 2022 com a emenda número 1 é o 68 agora deputado ah perdão eu pulei um projeto de maneira semelhante ao projeto anterior apresento o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram dos contrários queiram manifestar está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 3.769 de 2022 em turno único de autoria do deputado Alencar da Siveira Júnior o relator também é o deputado Bruno Engler quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer bom senhor presidente conforme eu já tinha dado spoiler juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer projeto de lei 3.770 de 2022 em turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior tem como relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o requerimento de diligência apresentado projeto de lei 3.801 de 2022 de autoria do deputado Charles Santos na condição de relator estou apresentando requerimento de diligência ao autor requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.823 de 2022 de autoria do deputado Ulisses Gomes também na condição de relator estou apresentando requerimento de diligência ao autor requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovado o requerimento passa-se a terceira fase da ordem do dia compreende recebimento discussão e votação de proposição da comissão não há requerimento sobre a mesa indago aos membros da comissão se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase não havendo nada a ser apresentado a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde da ata e a e a E aí E aí E aí E aí E aí E aí